Que joguem lixo, que destruam meu jardim, eu quero um alienígena Eu quero mesmo humilhação, eu quero mesmo humilhação Assaltantes invadem banco no norte do estado e fazem funcionários reféns Lavouras de soja em área indígena são interditadas pelo IBAMA Índios ameaçam queimar o maquinário E o ministro goleio Palmeiras e se livra do rebaixamento Veja agora no MTTV Boa noite Uma paciente de Cuiabá recorre à justiça para conseguir ser transferida do pronto-socorro Para o Hospital Geral Universitário Há 45 dias ela esperava pela decisão para fazer duas cirurgias na perna Prorrogada a segunda etapa da vacinação contra a gripe A O Ministério da Saúde determinou que os postos mantenham a aplicação das doses Até o dia 23 de abril Nesta etapa são imunizados doentes crônicos, grávidas E crianças com idade de 6 meses a 2 anos A justiça determina que dentistas em greve na capital Mantenham o mínimo de 30% dos profissionais trabalhando O movimento por melhores salários já completa 2 meses O sindicato dos odontologistas de Mato Grosso Informou que ainda não foi notificado da decisão Pescado de qualidade e com preço acessível à população É o projeto Peixe Santo desenvolvido há 19 anos em Cuiabá As espécies são produzidas em tanque e podem ser encontradas nos 120 postos do projeto Espalhados na cidade Troca de comando na Polícia Militar de Mato Grosso O Coronel Osmar Lino Farias assumiu a função no lugar de Benedito Campos Filho Que atuou por cerca de 2 anos e 10 meses Farias é o 73º comandante a assumir o posto Em instantes fiscais do IBAMA prendem soja plantada em terra indígena Os chavantes estão revoltados e ameaçam queimar o maquinário Assaltantes invadiram uma agência bancária e fizeram funcionar os reféns Hoje à tarde no norte do estado Segundo a polícia, 7 homens armados participaram do roubo em Nova Guarita Na fuga eles levaram reféns, o gerente e o segurança do banco Os dois já foram liberados A polícia está fazendo buscas na região Para tentar localizar os bandidos Que teriam fugido o sentido Peixoto de Azevedo Fiscais do IBAMA descobrem soja pirata plantada Dentro de uma terra indígena no Vale do Araguaia Fazendeiros são acusados de descumprir o embargo judicial Desmatar a área e fazer o plantio sem qualquer autorização dos órgãos ambientais A soja plantada irregularmente será doada As equipes seguiram em direção ao Rio de Souza Penasso tem a documentação das fazendas e compensou o desmatamento em outras áreas Já o fazendeiro Antônio Penasso não foi localizado pela nossa equipe A polícia de Vaz da Grande desarticulou uma central de apostas do jogo do bicho Que funcionava para fazer a pontada como o gerente do esquema Apreendidos no local 500 reais em dinheiro e mais 280 em cheques e vários talões de apostas Os acusados vão responder por contravenção penal A seguir o misto goleia o Cuiabá e se livra do rebaixamento E o operário é o único time da Baixada Cuiabana que segue no Mato Grossense de futebol O misto goleia o Palmeiras e consegue escapar do rebaixamento Já o time adversário cai para a segunda divisão do Mato Grossense E hoje de manhã o operário garantiu a vaga na segunda fase do estadual O tricolor é o único representante da Baixada Cuiabana na competição A possibilidade de temporais principalmente na região oeste De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia A quantidade de chuva esperada para Cuiabá em abril Que é de aproximadamente 120 milímetros deve ser superada Amanhã as temperaturas podem cair um pouco no sul do estado A máxima chega a 28 graus em Alto Tapari e Chapada dos Guimarães 31 em Cuiabá e 32 em Cusbelândia A Polícia Rodoviária Federal realiza até domingo a Operação Semana Santa Dez radares móveis monitoram a velocidade nos pontos mais perigosos das 5 BRs do estado E nas barreiras de fiscalização são usados 52 bafômetros E nas rodovias estaduais a Polícia Militar dobrou o efetivo Para garantir a tranquilidade no feriadão A maior preocupação é com as vias de acesso às regiões turísticas Na MT-251 que liga Cuiabá a Chapada dos Guimarães Os policiais vão ficar de prontidão para flagrar o excesso de velocidade E o uso de bebidas alcoólicas por parte dos motoristas E se você vai pegar uma estrada, muito cuidado e uma boa viagem O MT-TV fica por aqui Tenham todos uma ótima noite TV Centro-América em Mato Grosso O prazo para a vacinação de graças e bebês contra o H1N1 é provocado por causa do feriado O Bolsa de São Paulo tem a maior pontuação em quase dois anos Pragas e prejuízos Inimigos urbanos que atacam brasileiros e americanos Imagens marcantes da quinta-feira Uma tradição religiosa ilumina a madrugada na cidade de Goiás Nossos repórteres mostram como os impostos viram uma bola de neve no preço dos remédios Você já notou se a fatura vence em algum feriado? Agora, no Jornal Nacional Uto 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 E Uto 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 Tchau.